Ô Vitão, mais é agora? Hã? A gente está cá, torcida, camareira, não é? A Alcinda, camareira, era a moça mais ladina A Alcinda, camareira, era a moça mais ladina Mais formosa, mais brejeira Do café da Marcelina Mais formosa e mais brejeira Do café da Marcelina De maneira graciosa Sobre um lindo penteado De maneira graciosa Sobre um lindo penteado Trazia sempre uma roça Cor de rosa avermelhado Trazia sempre uma roça Cor de rosa avermelhado Eu vivi enfeitizado Por aquela feiticeira Que erosamente lixeira Servia de mesa em mesa Tinha feições de princesa A Alcinda, camareira A Alcinda, camareira Tinha feições de princesa Brimando pela brancura Do seu avental de folhos Realzava-lhe a negrura Realzava-lhe a negrura Encantadora dos olhos Realzava-lhe a negrura Encantadora dos olhos Nem desgostos, nem abrolhos Sofrera-lhe a negrura Sofrera desde menina Apesar de libertina Orgulhosa e perturbante Do velho café cantante Era a moça mais ladrinha Era a moça mais ladrinha Do velho café cantante Era a moça mais ladrinha Marialvas em tipóias Vinha onde abaixo num solto Os Marialvas em tipóias Vinha onde abaixo num solto Ver a mais linda das joias Ao café do Parco Alto Ver a mais linda das joias Ao café do Parco Alto A camareira Aqui só De tão singular maneira Era a mata com a cerreira Que a palavra amor requer Para mim Era a mulher Mais formosa, mais brecheira Para mim era a mulher Mais formosa, mais brecheira Numa noite de Findano Em que certo cantador Numa noite de Findano Em que certo cantador Cantava ao som do piano Cantigas feitas de amor Cantigas feitas de amor Um cigano alquinedor De tênis bronzeada e fina Por afortunada cima Alucinda como testou E para sempre E para sempre Ele levou Do café da Marcelina E para sempre Ele levou Do café da Marcelina E para sempre Por favor E para sempre